Sacode bem No balanço desse trem, sacode bem Sacode bem, no balanço desse trem, sacode bem Seis e meia da manhã, tocou o despertador Tem que levantar pra tomar café O dia vai ser lindo, o sol já vai brilhar Levanta, José, tem que trabalhar Maria quer vestido, quer neném Mas sem dinheiro nada vem É fim do mês, o salário não chegou Essa é a vida de trabalhador Sacode bem, no balanço desse trem, sacode bem Sacode bem, no balanço desse trem, sacode bem Maria viu José logo que amou José também se apaixonou Ela faz delícias como ninguém É de boa boca e come bem Ele era temido e valentão Hoje tem Maria no coração Ela tem um jeito de dizer Amor, amor, eu só quero você Sacode bem, sacode bem Sacode bem Sacode bem Sacode bem Sacode bem No balanço desse trem, sacode bem Sacode bem Sacode bem Sacode bem No balanço desse trem, sacode bem Sacode bem No balanço desse trem, sacode bem 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 Obrigado.